A produção de ansiedade coletiva e o pânico moral a partir da sexualidade dos outros e a hipocrisia são duas características fundamentais de governos autoritários ou proto-fascistas como o de Bolsonaro. Eu já explico. Olá, todas, todos e todos vocês. Eu sou João Willis, o seu informante. Bolsonaro e a extrema-direita chegaram ao poder, se tornaram hegemonia, venceram as eleições de 2018 a partir da mentira amplamente divulgada de que se a esquerda e o PT, o Partido dos Trabalhadores, vencessem aquelas eleições, as eleições de 2018, as crianças seriam homossexualizadas desde as creches. Eles inventaram, por exemplo, uma mamadeira de piroca, que é uma mamadeira, um biberon, com um pênis na ponta, que seria distribuído nas creches. Por mais absurda que pareça essa mentira, muita gente acreditou. Assim como ele também inventou um kit gay, um conjunto de materiais que seriam usados nas escolas para homossexualizar as crianças. A extrema-direita também aproveitou o sucesso de uma drag queen muito famosa, a Pabllo Vittar, e a envolveu em uma série de mentiras também amplamente divulgadas em grupos de WhatsApp e de Facebook. Uma dessas mentiras dizia que a Pabllo Vittar sairia em turnê junto comigo pelas escolas públicas ensinando as crianças a serem drag queens, a serem homossexuais. Já presidente da República, Bolsonaro e a extrema-direita vêm usando Anitta, uma famosa cantora, que tem uma relação muito livre com seu corpo, em suas mentiras. Mas enquanto estimula essa ansiedade sexual, esse pânico moral, a extrema-direita cria uma cortina de fumaça para a sua própria sexualidade, suas próprias perversões, para o que há de verdadeiramente obsceno nela. As Forças Armadas no Brasil, por exemplo, que apoiam Jair Bolsonaro, que é um governo militar, que exerce um governo militar, em que tem mais de 7 mil militares em diferentes postos, As Forças Armadas do Brasil compraram com dinheiro público Viagra e Cialis, que são dois medicamentos para impotência sexual, para disfunção erétil e impotência sexual. Compraram remédios contra calvície e Botox. Ou seja, os generais e coronéis querem um kit, compraram um kit, esse sim um kit verdadeiro, para performar melhor nos puteiros e orgias. O vereador Gabriel Monteiro, bolsonarista de extrema-direita, que posava como cidadão de bem, está prestes a perder seu mandato por acusações sérias de exploração sexual de menores, inclusive produção de material pornográfico em vídeo com essas meninas. E Arthur Duval, de extrema-direita, apoiador de Bolsonaro, ex-apoiador de Bolsonaro, agora não estão mais juntos, renunciou para não perder o mandato, porque viajou à Ucrânia para fazer turismo sexual. Como vocês veem, a hipocrisia é um elemento fundamental dos governos autoritários e proto-fascistas. E os governos autoritários e proto-fascistas produzem desinformação a partir da sexualidade dos outros. Sobretudo, utilizando palavras fortes como pedofilia, acusar todo e qualquer artista de pedofilia. Ou seja, levanta-se uma onda de ruído e desinformação para esconder, na verdade, suas verdadeiras perversões. Eu sou João Iles, o seu informante.